Dia 3 de outubro é o dia internacional do dentista, isso mesmo. Esses profissionais cuidam desde aqueles pequenos problemas de cáries até procedimentos um pouco mais complexos. Estamos aqui com o doutor Luciano Lima, que ele vem falar pra gente hoje, em especial nessa data, quais são os cuidados que ele, como dentista profissional, tem pra passar pros nossos telespectadores. Olá, queridos amigos, tudo bem? Nessa data tão especial, eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão assistindo e estar, dessa forma, retribuindo com um pouquinho de cuidados para o seu sorriso. É importante nós sabermos que hoje, no Brasil, nós temos a maior concentração de dentistas do mundo, comparado ao índice habitacional, está no Brasil. E, ainda assim, algumas pessoas, por alguma razão, não cuidam do seu sorriso. É claro que, pra cuidar do sorriso, é muito mais fácil trabalhar a prevenção do que algo restaurador. Antigamente, acreditava-se que um dente careado tinha o poder de carear todos os demais. E aí, qual que era a solução da época? Vamos arrancar tudo! E, com isso, muitas pessoas hoje usam a terrível dentadura, o que limita muito o seu sorriso por uma crença, por algo que, então, não se conhecia e achava-se mais fácil sair removendo os dentes para colocar dentadura. E, hoje, as pessoas que usam dentadura sabem da dificuldade. Daqui a pouco, teremos o dia das crianças. E, por que não falar das nossas tão queridas crianças, no sentido de prevenção? É importante nós sabermos que, mesmo um dente de leite, ele pode ter care, pode gerar dor, desconforto. E há estudos que já comprovam isso, o baixo desempenho escolar das crianças, devido a dores ou problemas com os dentes. Então, é muito importante trabalhar na prevenção desde pequeno. É importante nós sabermos que, a partir do momento que você percebe uma manchinha no seu dente, você pode correr para o dentista que, provavelmente, vai ter como recuperar o teu dente, às vezes, até sem a tão temida anestesia, que alguns, ainda hoje, ainda têm medo da anestesia. Doutor Luciano, mito ou verdade? Chupa-dedo ou chupita? Interfere na formação da carga dentária? Verdade, interfere, sim. O quanto antes puder ser tirado esse hábito de sucção, é melhor, porque isso interfere tanto na formação dos dentes, na verdade, no posicionamento dos dentes, quanto na formação da estrutura óssea. A posição dos dentes, a gente até consegue reverter depois com o aparelho. Agora, um defeito na estrutura óssea é mais complicado, às vezes, só com cirurgia. Então, é verdade, interfere, sim. A mulher, quando está gestante, não pode ir ao dentista. Doutor, mito ou verdade? Isso é um mito. A mulher gestante, ela pode, sim, ir ao dentista. É importante ressaltar que o atendimento não vai ser igual ao atendimento de uma mulher que não está gestante. Iniciar pelo próprio anestésico. Existe o anestésico específico para a mulher gestante, assim como existe o período mais indicado, que é do terceiro ao sexto mês, ou seja, o segundo trimestre. Se você está gestante ou conhece, alguém que está gestante, está com problemas na cavidade oral, pode, sim, estar encaminhando para um cirurgião dentista habilitado, que ele vai estar fazendo o diagnóstico do problema e estar propondo uma solução. É importante nós ressaltarmos que, durante a gestação, algumas alterações hormonais ocorrem no corpo da mulher e algumas dessas têm também manifestação na cavidade oral. Mas, se você está gestante ou conhece alguém que está, fica tranquilo, que você pode, sim, ir ao dentista e fazer algum procedimento para contornar o problema. Doutor, algo interessante. Com frequência, vemos nas cenas dos filmes, a vovozinha colocando a dentadura dentro do copo d'água. Certo ou errado? Olha, para você que tem algum preconceito quanto a isso, você mais jovem, normalmente, já achou isso muito estranho e fala assim, ah, isso é coisa de vovó, isso é enterrado. Olha, é um cuidado de higiene oral, tá? Está correto. Durante a noite, é necessário que a gengiva tenha um descanso. Para você que usa dentadura, é necessário que a tua gengiva tenha um descanso. E não só isso, o fato da prótese estar num copo ali submerso em água, ajuda na higienização da prótese. O ideal é colocar uma colherzinha de vinagre ou três gotinhas de água sanitária nessa água, misturar bem, colocar essa prótese de molho e deixar tampado para que não caia nenhum insetinho em cima. E aí 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 E aí